Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. Estão abertos os jogos escolares no município de São Gonçalo. O evento de abertura aconteceu no Clube Embaixadores e vai contar com 32 escolas das redes, estadual, municipal e particular. O evento retorna ao calendário esportivo da cidade após cinco anos. Os alunos irão competir em quatro modalidades, basquete, futsal, handball e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos. As competições começam no dia 22 de agosto. Nos próximos dias serão divulgadas as datas das partidas por modalidades e categorias, além dos locais onde os jogos serão realizados. O evento contou com a presença do prefeito Capitão Nelson e de representantes das secretarias de esporte, lazer e de educação. O longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, foi o maior vencedor do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O filme, que conta a história do guerrilheiro Carlos Marighella, levou oito estatuetas como melhor longa-metragem, melhor primeira direção, melhor ator para seu Jorge, roteiro adaptado, direção de fotografia, direção de arte e melhor som e figurino. O prêmio de melhor atriz ficou para Dirapaz pelo filme Veneza e ator coadjuvante para Rodrigo Santoro com o filme Sete Prisioneiros. O filme O Alto da Boa Mentira, de José Eduardo Belmonte, foi escolhido como melhor longa-metragem pelo júri popular e a melhor direção ficou para Daniel Filho, com o filme O Silêncio da Chuva. A edição 2022, realizada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, marcou o retorno do prêmio ao Rio de Janeiro em solenidade presencial, depois de três edições realizadas em São Paulo. Ponto final em mais uma edição do nosso Boletim TV Universo. Arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Notícias do Brasil e do Mundo você acompanha às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Tenham todos um ótimo final de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho